O micossoma cardíaco é uma doença bastante frequente, é um tumor dentro do coração, ele se posiciona frequentemente no átrio, ele está mais fixo no septo interatrial, mas pode estar fixo em outras posições, e às vezes aparece como enormes massas preenchendo o átrio e prejudicando o retorno venoso. Nessa imagem o micossoma é gigante, cada bombeada entra dentro do ventrículo, pode soltar fragmentos. Aqui uma bela imagem de uma ressonância que me preocupou, o micossoma perto das veias pulmonares. A tomografia também pode mostrar o micossoma cardíaco como uma falha de contrastação, a cirurgia é feita com canulação, abertura do átrio direito, e aí o micossoma é identificado e retirado. Eventualmente ele está do lado esquerdo e você só vê a sombra de onde ele estaria, aí ele é ressecado pelo átrio direito também. Depois o defeito é fechado com um patch de pericárdio bovino. Eu gosto muito de fazer minimamente invasivo com canulação periférica e por uma incisão bastante pequena.